Sou o sacerdote Mateus e hoje eu vim falar sobre a Pombogira Maria Farrapa. É importante lembrarmos que o meu principal intuito com esses vídeos é falar um pouquinho das características de Exu e Pombogira, mas que cada espírito carrega consigo as suas características, a sua forma de atuação e os seus gostos, a sua forma de trabalhar e os seus devotos têm por obrigação se aprofundar nas características dos seus ancestrais. A Pombogira Maria Farrapa é uma Pombogira muito ligada a vícios, principalmente o vício de bebida alcoólica. Ela está muito ligada em si à bebida alcoólica. Pelo que a gente vê um pouco da história de Maria Farrapa, fala de uma mulher que ficou viúva, então ela perdeu seu grande amor e acabou caindo no mundo dos vícios, bebendo muito e perdendo os seus bens. E nisso, ela acabou sendo conhecida por farrapo, porque as suas roupas, que eram luxuosas, riquíssimas, acabaram se transformando em farrapos, acabaram ficando um farrapo só. E essa Pombogira, ela ajuda as pessoas, ela trabalha para retirar as pessoas do vício, não só o vício da bebida, mas muitas das vezes, coisas que estão em ciclos viciosos, vícios de fumar, de cigarro, de drogas, vícios de atitudes, pessoas que costumam viver muito em ciclos, pessoas metódicas, e que isso, às vezes, faz mal para essas pessoas. Não, a Maria Farrapa atua para retirar a pessoa dessa energia, para retirar a pessoa em si do vício. Então, vocês não pensem, porque a história dela fala um pouco de vício, e que ela ficou conhecida como Maria Farrapa, por esse motivo ao qual eu expliquei, que ela é alcoólatra, que ela é viciada, por favor, não pensem nisso, tá? Mas pensem na linha de atuação dela, e no que ela pode favorecer e ajudar o ser humano na sua caminhada. Espero ter esclarecido um pouquinho sobre essa grande Pombogira. Caso vocês tenham alguma dúvida, não tenham entendido algo, queiram sugestionar algum vídeo, ou até mesmo marcar uma consulta. O oráculo é só chamar no direct. Mojubá a todos.